Olá minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael do canal Roteiros e Roça, que tá Jaqueline? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá bastante chuva. Aqui tá a Evelyn. Oi pessoal, tudo bem? Tamo aqui charcados de água gente, num dia aí de chuvarada, como vocês tão vendo aí Nossos irmãos aí do Rio Grande, então a gente deixa aqui a nossa, como é que se diz? A nossa colaboração aqui, né? Pelo menos vamos orar por eles aí Nossos sentimentos aí, né? Com as várias famílias aí que estão passando por esses momentos difíceis, né gente? E a gente também aqui tá bem preocupado, né? Porque começou a chuva aqui também E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês lá embaixo, vão ter que mexer com as galinhas lá Porque começou a subir tudo a água, né? Então, a gente sensibiliza por todos vocês aí do Rio Grande, né? E pedimos a Deus que Deus venha segurar um pouquinho essa chuva, né gente? Mesmo gente, então, nossos amigos lá, nossos irmãos, temos conhecidos, temos parentes lá no Rio Grande Temos em Soledade, temos parentes em Porto Alegre Então, a gente fica aqui muito apreensivo e, infelizmente, ficamos nervosos, ficamos aqui com o coração na mão, né gente? Devido a tudo isso que tá acontecendo E vou mostrar pra vocês aqui como é que tá aqui no sítio É muita água, né gente? Graças a Deus agora a gente tirou a casa dali Mas lá embaixo tá muita água, já tá enchendo lá a sangra de novo Então vocês acompanham aqui pra vocês verem É água, gente, é muita água de novo, mais uma vez Então, ó gente, aqui falta fazer ainda uma contenção com a máquina ali em cima Pra que essa água da lavoura não caia aqui Então tá vindo muita água da lavoura, por ser muita chuva E acaba aqui, enchendo aqui dentro, ó gente Entrando aqui pra baixo Mas, graças a Deus, nós conseguimos tirar a casa de lá Que lá era o risco maior E agora nós vamos ter que ir na chuva lá Ajeitar os bichos lá A esperança eu coloquei aqui em cima, gente Por causa que lá embaixo alaga E a prosperidade eu coloquei dentro do galpão Agora eu vou lá olhar como é que ela tá lá, ó Ó aí, gente Então estamos aqui no galpão Vou mostrar a sanguinha pra vocês, ó Ela tá Tá bem cheia já Então o volume de água é grande, né gente? É claro que nem comparado lá Das cidades do Rio Grande e tal Mas pra cá também tá Bastante água, gente Então nós vamos ajeitar aqui, ó Coloquei a prosperidade ali Vamos tirar o leite E trazer ela pra mamar Coloquei ela ali dentro, gente, ó Ela pousou ali Abra essa porta aí, é A gente vai tirar o leite E fazer ela mamar E ficar monitorando De repente, deixa ela pra cima aqui Tem que deixar ela pra cima Subir as galinhas pra cima também É, trazer pra cá Pra já deixar preparado, né gente? Porque pode subir de novo a água Até aqui no galpão Mais uma vez A chuvarada, ela Ela veio com força aí Então a gente já vai Já vai assim monitorando Graças a Deus A casa agora tá fora de perigo, né gente? A gente deixou lá no lugar mais alto Tem aquelas Aquelas vazamentinhas lá do barranco lá Que vão ter que arrumar Fazer aquela contençãozinha no canto lá Que nem eu mostrei pra vocês E aqui Daí aqui é Mais é o galpão Que ficou pra baixo A casa a gente tirou pra lá, né? E vamos monitorar Agora eu vou buscar a esperança E tirar um leitinho E depois levar ela pra lá de novo Então gente Já começamos a passar as galinhas pra cima, né? Vamos pôr elas aqui Nessa parte de cima do galpão Que tem o assoalho, né? Que daí elas não Água não chega ali Vamos tirando dali Porque agora já começou E a água ali O Rafa tá ali Eu tirando o leite Gente, é rapidinho Porque a água tá cada vez Subindo mais rápido Olha só Cada vez subindo mais Colocamos as galinhas aqui, né? Colocamos a comidinha delas ali A água delas aqui Arrumamos ali pra elas Pôr os ovos, né gente? E foi o que deu pra nós improvisar Agora no momento aqui Mais rápido, né? É gente Graças a Deus A gente A gente conseguiu tirar a casa daqui, né? Pra quem não acompanhou o vídeo Nós temos um vídeo aí Que a lagoa aqui Nós tava com a casa aqui na época E Graças a Deus Conseguimos tirar pra lá Então hoje em dia A gente vai ter essa Tem um pouco de sofrimento Um pouco de De Né? Dá aquela aflição Mas em quem não dá, né gente? Como eu falei pra vocês Nossos amigos Nossos conterrâneos ali Na verdade Nossos vizinhos gaúchos, né? Olha Lá é muito pior do que isso Olha Aqui é uma simples sanguinha, gente Uma simples sanguinha de nada Essa aqui Nem botar perto Do rio Guaíba Desses rios lá Que tão estourando lá, gente Nem botar perto E já faz tudo Esse auê de água Só pra vocês terem uma ideia A vazão ali Na ponte É grande demais, gente Então vocês imaginem, né? Os abençoados ali Do Rio Grande E os lugares Que tão sendo afetados Nós aqui é Agora já acostumemos Já tiremos de risco A casa Daí mais pra frente Tem que mudar Esse galpão ali ainda Ó Mas a água Ela vai subindo Ela vai ganhando proporção, gente Ó As bananeiras Coisas que ela vai Verem vindo Até ela sair pra lá De novo Achar morro abaixo E dessa vez Ela não veio por cima Aqui Porque às vezes Ela vinha pelo pomar Aqui Daí ficava maior Aqui de água Mas graças a Deus Ela Pegou uma proporção menor Agora E tá seguindo O fluxo do rio Mas isso porque Já deu uma esteada, né, gente? Mas ainda A tendência É chover mais Tomara a Deus Que Que não chova tanto, né? Mas Mas a tendência As previsões É pra chover mais E Não fiz esse vídeo Hoje porque Mas é pra mostrar Que tá Chuvarada pra lá E tem uma região Pra cá Também afetada No Paraná, né, gente? Como eu tava falando Pra vocês Outra vez Passou por cima Aqui da Da ponta Agora Por enquanto Ainda tá quase, ó Olha onde que tá aqui Olha a água aí Tá saindo aqui Quantidade, gente Olha a quantidade Ali em cima Ela faz uma Cria uma Uma barragem Aí O terreno de cima Aqui é o barracão O pavilhão Na comunidade Ela Às vezes Vem até O pavilhão Aqui, gente Vou ficar aqui embaixo Pra mim Não molhar muito E o pavilhão Faz divisa Ali, cara O galpão É a minha terra Ali Olha, gente Pra vocês verem A proporção Da água Olha lá Onde tá a esperança E a A prosperidade Lá Deixa eu ver se consegue Se eu consigo Puxar daqui Porque molhou a câmera Por isso A água Chega lá Né, gente É meio Plano E ela vai Tomando caminho Vai E aí Vamos lá. Vamos lá. Mais um pouco. Chegou agora aqui na baia onde estava a prosperidade, mas eu já tinha tirado ela, então tá tudo certo, né gente? Tá aí, ó. Tá na baia de novo do galpão. Aqui já chegou na baia das galinhas, né? As meninas já tiraram. E a água se alastrou onde que ela passou o percurso dela da outra vez, né? O curso dela. Passou aqui assim, então ela tá aqui de novo. Encheu onde que era o açude antigamente, né gente? Que de fato estourou já por causa desse probleminha aqui. Já tá lá na lavoura, né? O vizinho colheu o milho ontem, ontem, ontem. E por sinal chegou lá a água já na verada onde que tava o milho. Mas tamo feliz, gente. Apesar dos pesares, tamo bem, como eu falei, né? Ali no... O pessoal do Rio Grande agora nós tamo mais sensibilizado com eles. São mortes, são percas, né Jaqueline? Então... É, nós tamo aqui, né gente? Pelhando, mas graças a Deus nós conseguimos levar a casa lá pra cima, né? Tamo com saúde, tamo tranquilo. Tamo com força aí pra lutar e começar de novo, né? Todas as vezes que dá isso aqui a gente recomeça de novo. E agora cada vez com mais garra, com mais prática e sabedoria sabendo que aqui chega água. Então nós vamos ter um trabalho de tirar esse galpão ainda, que nem eu falei pra vocês. Vai lá pra cima. Sempre tem um cantinho ali que não molha, que não pega água, né gente? Então ó, a esperança já tá no pasto. Na parte alta. Prosperidade botei debaixo da árvore aqui, né? Porque ela é mais pequenininha. E aqui é a parte que não pega água, né gente? Então eu me atendei a essa parte aqui, né? Percebi que essa parte não... Era mais alta, não pegava água. Mudei a casa, pra quem não seguiu o vídeo, tem o vídeo da casa ali. E agora a parte baixa... Sempre vai ser assim, né gente? Pelo menos nos últimos 30 anos aí que não pegava. Agora, de 3 anos pra cá. É igual no Rio Grande, né? O povo lá nem se recuperou daquela enchente ainda. Agora faz 7 meses, eu acho. Deu em setembro. Deu em setembro e outubro. Igual aqui, né? E agora de novo, ué. Que nem aqui, mesma coisa. Só que nós a cada enchente, a cada chuvarada, nós ficamos mais espertos, mais preparados, né? Graças a Deus que a gente consegue isso, né gente? Conseguimos perceber isso e ir mudando o foco aqui. Mas, infelizmente, em outros locais aí, né? Nessas cidades grandes e encostas, né? Igual o Rio Grande, é cheio de encostas, né? Então não há possibilidade do povo conseguir mudar. Nessas casas, os locais e... Então acaba que é acontecendo isso. Ó, aqui provavelmente as traíras que estavam aqui já vão... Vão descer também, porque tinha umas traíras grandes. Ontem mesmo eu tinha achado uma pequenininha aqui. Na caixa d'água que estava aqui. Que está aqui, né? Na geladeira. E joguei pra cá, ó. Mas ele encheu, né? Ele subiu mais do que o essencial agora. Mais do que o normal. E acabou que eu ia jogando aqui. Então, em breve, os peixes vão começar a acertar pra todo lado aqui, né, gente? Vou entrar ali naquele lado, na verada da lavoura do vizinho. Só pra mostrar pra vocês a água por lá agora. Até vou passar por... Por debaixo da cerca mesmo. Pelo chão aqui, pra não demorar muito. E não me enroscar também. Só pra mostrar pra vocês a proporção que tá... Que ela passa, né? O curso da sanga. Ela passa ali no terreno, lá no sítio ali. Vem lá da lavoura do vizinho aqui, ó. E ela vai tomando força. E vai largando pro lado de lá também. Que também é um terreno baldio da comunidade. Daqui até lá, ela deve dar uns 80, 90 metros de largura. Onde ela se perfila pra lá, na baixada, né, gente? Ó. Pra vocês terem uma ideia, ó. Onde ela tá aqui. Esse trecho aqui, eu já... Eu ia fazer um açudão aqui nessa parte. Eu já mudei de ideia. Eu vou fazer... Eu vou deixar ele mais alto que esse nível aí. Mais alto ainda, né? Mais ou menos na altura daquele barranquinho verde lá. Um pouquinho mais. Mais alto pra fazer pastagem pra cá, gente. Que é isso que tem, né? Não tem que querer fazer outra coisa aqui se não... Se é o que dá pra fazer aqui nessa parte. Olha ali, gente. Então aqui eu tô me arriscando a vir na água. Aqui não tá tanta correnteza. Ela vai tá mais correnteza ali. Onde que passa o... O veio, né? O ciclo da sanga mesmo. Dá uma olhada pra vocês verem, gente. Aqui já não... Já tá dando na... Na canela aqui. Eu nem vou mais pra lá pra mostrar pra vocês Onde que ela tá indo no outro lado. Mas já dá pra vocês terem uma proporção, né? Então esse canto aqui... A gente já sabe que é isso. É pomar, é pastagem. Tirar o resto das construções que tem aqui. E vida que segue, né, gente? E vamos aí... Peço a vocês que orem, que rezem pelo povo do Rio Grande. Né? Pelo nosso irmão Gaúcho. Como disse pra vocês, eu tenho parentes pra lá. Eu tenho tio-avô. Tenho primos. Eu tenho bastante gente que mora pra lá. Então... Eu peço pra vocês que todos rezem, né? Todos orem. Façam suas preces pelo povo. Que tão lá, né, gente? E esses cintos tão... Tão perecendo. Então, minha gente. Deu pra mostrar pra vocês hoje, né? Como é que tá a chuva aqui no sítio, né? Como é que foi a proporção. Como é que tá sendo, né? Tomara a Deus que passem essas chuvaradas aí, mas... Parece que as previsões prometem muita chuva ainda. Então a gente vai ficando por aqui com esse vídeo, gente. Espero que vocês aí tenham a compreensão. Tem algumas coisas aqui pra gente mudar ainda. Tem muitas coisas a serem feitas. Mas com a graça de Deus a gente vai conseguir. E deixem bastante like aí pra nós. Pra ajudar aí a nós seguindo essa vida de sítio. Seguir esse nosso caminho aqui que não é fácil. É sofrido a vida do interior. A vida do colono. Do agrônomo. Do agricultor. Né? A pessoa que sofre e batalha pra pôr o pão na mesa aí. Nossa e às vezes da família de vocês também. Beleza, gente? Então, muito obrigado. Gente, também queria dizer pra vocês que tem condições. Se conseguirem ajudar o pessoal ali do Rio Grande. Nesse momento eles estão precisando de muita ajuda. Quem puder ajudar. Quem puder colaborar. Né? Fazer a sua parte, né? É isso aí, gente. Quem puder mandar uma força pra eles lá. Né? O que puder o pessoal tá aceitando lá. Porque tá precária a coisa, hein? Tá difícil mesmo. Tá bom, gente? Um abraço pra todos vocês aí. Fiquem com Deus. E até um próximo vídeo aí. Se Deus permitir. A gente vai tá aqui. Até logo pra vocês. Tchau. E com Deus.